E aí pessoal, aqui quem fala é o Astro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez tem uma tier listezinha aqui de personagens de multiversos, quais são os mais fáceis, quais são os mais difíceis e isso pode ajudar vocês a decidir qual personagem jogar. Mas vale lembrar que eu sempre recomendo ir para o personagem que você gosta mais, porque se você gosta mais, você se diverte mais, logo joga mais e por isso melhora mais rápido, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui então. Então, a Arya é uma personagem que eu tenho jogado ultimamente, fiz live até jogando com ela, ela é uma personagem difícil, tá? Ela tá necessitando usar um pouco mais o Face Steel, eu vou dizer aí, né, que ela rouba fácil, então ela rouba alguns movimentos dos oponentes, então você tem que saber como usar os movimentos que você rouba dos oponentes e às vezes eles não são muito bons, então entender bem como que você vai utilizar essa ferramenta nova no matchup é importante, né? Além disso, os combos dela exigem uma certa execução razoavelmente maior do que a de todos os outros personagens, né? Alguns outros personagens tem um combo ou outro que são difíceis, mas a Arya tem uns combinhos bem, bem, bem tensos às vezes de fazer, que você pode fazer por show off, apesar de ela ter uma coisa ou outra que também não é muito difícil, tá? Mas, é, eu acho a Arya uma personagem relativamente difícil aí, num jogo onde tem muitos personagens bem, bem, bem simples de jogar, ela é bem difícil mesmo, comparativamente falando, tá? Então vamos lá, o guarda-banana é ridiculamente fácil, ele é super, super simples, super, super fácil, causa muito dano em tudo, ele tem hitboxes muito boas, A gameplay dele é bem direta, né? Você sabe o que você tem que fazer, você vai pra cima do oponente, bate no oponente, é basicamente isso. Assim como outros personagens tem essa mesma mecânica, né? Essa mesma mecânica não, é esse mesmo plano de jogo, vamos dizer assim, né? Enquanto, por exemplo, uma personagem que é um pouquinho mais difícil como a Arya, dependendo do matchup, você vai querer evitar uma coisa, você tem que tentar conseguir encaixar aquele jab, Então você tem que tentar beitar melhor um dodge, ou fazer uma read boa, ou conseguir encaixar a faquinha dela pra você teleportar pro cara, O guarda-banana, ele é meio tipo, ok, eu vou pular aqui, vou usar meus ataques, usar meu size special, e você vai morrer, né? Essa que é a parada do guarda-banana. Então vamos de Batman agora, o Batman é um personagem que eu acho ele relativamente fácil, eu não acho ele muito difícil, nem nada, Ele é um personagem também que é bem direto, né? Na questão da gameplay dele, ele vai pra cima, e é isso que ele faz, ele é meio brawler, né? O que a gente chama de pugilista, né? Assim como salsicha, né? Também vai pra cima e tudo mais. A questão que eu não deixo o Batman no muito fácil, é porque ele tem o batirangue. E o batirangue dele, né? Que é um pouquinho mais difícil de você utilizar muito bem, você precisa acostumar um pouquinho mais, E ele é um personagem que não tá tão forte quanto ele costumava ser no beta, que eu me lembre, tá? Então eu acho que ele tá no fácil aqui, você tem que jogar um pouquinho mais com o boneco pra extrair todo o potencial dele, Mas ele não é um personagem muito difícil também, ele é meio direto também na gameplay dele, Vai pra cima, bate no cara, faz alguns combos que não são tão difíceis, E o mais difícil aí do kit do personagem é o batirangue, e também o uso da smoke, né? Da fumaça dele, E muitos não sabem, mas tem uma hitbox ali, você pode usar ela pra atingir o oponente, mesmo quando você não tem a smoke, tá? Adão Negro, eu colocaria ele no fácil, aqui no fácil também. Ele é um personagem que tem bons movimentos, ele faz bastante coisa, o kit dele é relativamente grande, né? Se você for parar pra pensar de coisa, por isso eu não deixo ele no muito fácil, mas ele faz bastante coisa bem, né? Ele não tem uma grande dificuldade de encaixar os ataques e tudo mais, e ele tem uma ferramenta pra meio que tudo, assim, vamos dizer assim. Então eu acho que você tem como ter um tempo bom, vamos dizer assim, jogando de Adão Negro. Pernalonga, Pernalonga, eu deixaria o Pernalonga no fácil, no muito fácil? Não, vai ser no fácil também. O Pernalonga, ele é um personagem que tem bons movimentos, ele é bem forte, o up-air dele é muito bom pra matar, mas ele, você, pra extrair tudo do personagem, você vai precisar aprender a usar bem o cofre, usar bem o foguete, que são ferramentas que são um pouquinho mais difíceis de utilizar. Por isso eu deixo ele no fácil e não no muito fácil, tá? O mesmo motivo do Finn. O Finn é um personagem que tem uns movimentos interessantes, causam dano bacana também, mas ele precisa trabalhar bem, né? Se você for extrair tudo do boneco, você precisa trabalhar bem a mecânica de pegar as moedas, né? Então, é um trabalho à parte pra você tá fazendo ali e tal, e ficar pegando moeda e tudo mais, pra conseguir pegar os seus itens, pegar as suas coisas e converter, né? E aí, beleza, vamos lá. A Garnet, a Garnet é uma personagem que eu acho ela... Não sei. A Garnet é uma personagem que eu acho... Também fácil, vamos dizer assim. Talvez entre um pouco difícil e o fácil, eu diria. Ela exige um pouquinho mais de você, porque as coisas dela parecem ser um pouco mais situacionais, ela causa um dano legal, mas também não é o tipo de personagem que consegue matar tão fácil, porque encaixar as coisas dela não é tão simples. Mas, ao mesmo tempo, o plano de jogo dela é também ficar indo pra cima, fazer as paradas e tudo mais, como outros personagens daqui. Então, eu acho que eu vou deixar meio que o fácil nessa vibe, vamos dizer assim, né? De personagens que tem que trabalhar um pouco pra conseguir o que eles querem fazer, mas ainda assim eles não têm uma dificuldade muito grande de se adaptar a qualquer matchup e tudo mais. Porque as ferramentas deles são boas e matam e causam dano e tudo mais, tá? Vamos lá... O Gizmo é um personagem que eu colocaria aqui também, tá? Ele é um dos personagens que tá mais forte no jogo atualmente, mas você tem que conseguir jogar com ele, ele tem várias ferramentas, o carrinho não é tão fácil de entender, você tem que dar os tirinhos dele também, acertar isso também não é tão simples. Mas, no geral, ele causa um bom dano, consegue dar umas conversões legais. As ferramentas deles são muito fortes, né? Mas você tem que trabalhar ali o tiro, a pipoca, o carrinho, então não é muito fácil de jogar, mas também não é nada extremamente difícil, né? É até simples. A Harley Quinn, ela é um pouco difícil, eu diria, tá? Por que eu colocaria a Harley Quinn um pouco difícil? Ela tem combos muito interessantes, ela tem utilidade muito boa, mas as ferramentas dela são um pouco esquisitas. Pra você tirar tudo do potencial da boneca, você tem que usar o kit dela todo, e o kit dela todo exige que você mire uma coisa, faça um negócio ali, use ali o negocinho que gruda no oponente pra explodir, aí tem os balõezinhos, você tem que criar situações interessantes pra cima do seu oponente, então ela não é muito direta, tipo, ela vai pra cima, ela vai fazer tudo e blá 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 blá. Não, ela precisa criar uma situação ali pro oponente cair numa, como que eu vou falar, numa coisa que ela tava esperando que o oponente fosse fazer, e aí sim ela consegue converter bastante, mas assim, combos ela converte muito facilmente de qualquer coisa, ela causa um dano muito bom, mas ela também é uma das personagens mais leves do jogo, assim como a Arya, né? Então ela morre muito fácil também, tá? O que torna ela também um pouco difícil por conta disso. O Gigante de Aça é um personagem que foi retirado do jogo atualmente, porque, bom, ele estava meio triste usando muitos combos infinitos, mas se a gente desconsiderar os muitos combos infinitos, ele é um personagem pesado, é um personagem grande, muito fácil de combar ele, ficar combando ele, fazendo um monte de coisa, e ele em si é um personagem meio lento. Então se a gente retira os combos infinitos que ele tá tendo, que eram o que tava deixando o personagem extremamente quebrado, por isso ele foi retirado do jogo, ele não é um personagem muito fácil de jogar, justamente por ser lento, pesado e grande. Isso faz com que ele seja atingido por coisas que outros personagens talvez não seriam em dadas situações e tudo mais, então ele sofre um pouquinho, então é um pouquinho difícil de jogar assim com esse personagem, tá? O Jake, eu diria que é um personagem até muito fácil, ele é bem direto, ele tem ali um combinho ou outro que são mais específicos, mais interessantes, mas eu diria que ele não tem uma missão secundária, vamos dizer assim, como o Finn, por exemplo, que tem que ficar pegando moedinha, as mecânicas dele tão dentro do personagem, ele não tem nenhuma fireball, nenhum projétil que ele tem que ficar trabalhando, é mais ir pra cima, lutar e utilizar as ferramentas do próprio personagem pra tentar ganhar. Ele não é um dos personagens mais fortes do jogo atualmente, mas ele é sim bem fácil de jogar. A mesma coisa vai pro Jason, ele sofre de alguns problemas similares ao do Gigante de Ferro, né? Mas, mas o Jason, ele, cara, ele tem um dano muito bom, e ele não é tão grande ou tão pesado quanto o Gigante de Ferro, então ele tem uma dificuldade grande contra personagens de projéteis, isso é verdade, mas ele não é um tipo de personagem que vai sofrer tanto, tanto assim. E ele tem, como eu falei, um dano absurdo, né? Então contra personagens mais leves, que são os personagens de projéteis, por exemplo, um Gizmo, um Tom IGR, que ele teria uma certa dificuldade de fazer essa entrada, uma vez que ele faz a entrada, consegue algum dano, ele tem um Confirm muito bom no Side Special, de Jab, Jab, Side Special, e pum, já mata o cara muito facilmente. Ele consegue matar em porcentagens bem baixas pra cima também. Uma read boa nessas coisas, você tira um estoque do cara tranquilamente de Jason, tá? Então eu acho que ele é um personagem relativamente fácil até de jogar, porque ele não exige combos muito grandes também, e as coisas dele não são muito difíceis de entender como utilizar. É bem direto. Você vai, você vai bater no cara, você vai dar aquele grabzinho que é o Up Special no chão, né, também. O ataque dele pra matar no ar também é absurdo, de forte, e o Side Special dele também, confirmável de Jab, Jab, e é um Kill Move muito poderoso, tá? Então ele é um personagem relativamente fácil aí, eu deixaria ele como muito fácil até, tá? O Coringa, eu deixaria ele como um personagem entre muito fácil e fácil, mas eu vou deixar ele aqui no topo do fácil, tá? Por que que eu deixo o Coringa aqui no fácil? O Coringa, ele é muito forte atualmente, ele tem ferramentas muito interessantes, mas você tem que trabalhar bem ali, se você quiser extrair tudo do personagem, o tirinho com as cartas. Pra quem não sabe, você consegue trocar de carta, quando você aperta pra baixo, ele agacha, né, e troca de carta, né? Então você tem isso aí a mais, mas no geral, tipo, todo o ferramental dele de ataques é muito tranquilo, ele tem um Up Air que acerta na frente e atrás, então é bem de boa de acertar isso aí. O Up Special dele no ar também é muito forte pra matar pra cima, ele tem ferramentas muito interessantes, muito boas, o dash ataque dele serve pra você dar LED guard, é tipo, mano, o boneco, ele tem muita ferramenta boa, é simples assim. E o plano de jogo dele não é muito difícil, é a mesma coisa de ir pra cima e tudo mais, mesmo ele sendo da classe mago, vamos dizer assim. O Down Air dele também é muito bom, é muito interessante, e no geral, eu acho que é um personagem que simplesmente o kit dele funciona muito bem, e não exige muita decisão no sentido de, ok, eu vou ter que ficar correndo do meu oponente a partida toda, como um guismo, às vezes, em certos matchups, vai precisar fazer. O Coringa não, o Coringa consegue brigar com todo mundo e ficar de boa, até com o mesmo plano de jogo pra praticamente todos os matchups, apesar de, obviamente, ter que mudar um pouquinho pra desviar de uma coisa, em certo matchup, tomar cuidado com projetos e tudo mais, mas é mais redondinho o plano de jogo dele no meio do sistema todo do que alguns outros personagens são, né? O Lebron, eu deixaria ele no fácil aqui também, mais ou menos por aqui. O Lebron não é muito difícil de jogar, ele tem um ferramental interessante, ele tem umas hitboxes esquisitas que pegam o oponente, às vezes, depois do dodge, é um bagulho meio esquisito, isso ajuda bastante, e no geral, ele é um personagem meio direto, assim, também, na gameplay dele. então não faz muita, muita diferença, você tem que fazer um trabalho a mais ali pra fazer uma play boa com a bola de basquete, por isso eu não deixaria ele aqui no muito fácil, mas no geral, ele não é um personagem que eu acho que colocaria ele aqui no difícil ou no um pouco difícil. A mesma coisa vai pro Marvin, o Marvin é um personagem que ele é relativamente diferente de jogar do que outros personagens, mas no geral, ele não é também muito difícil em tudo que ele faz. mas, óbvio, ele exige um plano de jogo meio que do Marvin também. O Mori, eu já deixaria ele um pouco difícil. O Mori exige umas rotas um pouco diferentes de combo, você tem as coisinhas lá que ele joga que também estão mais lentas, inclusive, agora do que estavam no beta. Eu não cheguei a jogar com o Mori no beta, mas eu fiquei sabendo que a galera falou que tá bem pior, essa paradinha tá bem mais lenta. E no geral, ele é um personagem um pouquinho mais chato de você conseguir encaixar as coisas dele, mas ele é um personagem bom, é um personagem interessante, não acho que ele seja um personagem fraco, não. Ele só é um pouquinho mais difícil do que eu acho que é o resto do cast, principalmente pelo que eu vi outros jogadores falando, jogadores que eram Memori, tá? Cachorrena, eu deixaria difícil, tá? Cachorrena é um personagem difícil, por quê? Cachorrena exige que você acerte os projéteis e use o kit todo, principalmente se a gente estiver falando de um V1, em dois V2, às vezes, tá uma loucura na tela, você começa a jogar as coisas e vai atingir outros personagens, mas um V1 é um personagem que é um pouquinho mais lento, tem toda a questão de ter que mirar bem ali, os seus ataques são mais projéteis, tem coisa do kit do Cachorrena que nem faço ideia de como que utiliza, honestamente, porque eu não joguei de Cachorrena, né? E muita gente tem muita coisa do kit que não faz ideia de como utiliza, só taca na tela, né? E, no geral, personagens assim são um pouco mais difíceis de você trabalhar, tá? Personagens assim são um pouco mais difíceis de trabalhar, até porque, como eu falei, é um personagem lento além de todas essas questões. Rick eu deixaria em um pouco difícil, tá? O Rick, ele tem a questão de você conseguir trabalhar os portais, tem alguns setups que você pode fazer que podem ser difíceis, tá? Mas, no geral, ele não é tão, tão difícil assim. Eu deixaria ele até entre o fácil e o um pouco difícil, tá? Ele não precisa necessariamente fazer aquela play de 400 de QI, né? Com os portais pra fazer um bagulho muito louco pra jogar o oponente e tudo mais. não precisa disso pra ele ser bom, pra jogar bem, pra ganhar partidas, mas você pode chegar num nível de fazer uma play muito louca dessas. Então, eu considero que extrair tudo do boneco é um pouco difícil, tá? Principalmente porque você tem que também controlar a ideia de dar os tirinhos ou o tiro carregado pra controlar o neutro e tudo mais e saber utilizar essas ferramentas também não é tão fácil quanto simplesmente, por exemplo, o plano de jogo do Salsicha, que na minha opinião também é ridículo de fácil, que é ir pra cima. Esse é o plano de jogo, né? Você vai pra cima, quando você tem um tempo ali, se o oponente tá fugindo demais, você pode tentar carregar ali o poderzinho dele pra ele ter alguma armor, pra ele quebrar armor, pra ele fazer as paradas. Então, tipo, ele é muito tranquilo pra lidar com praticamente qualquer matchup. Conseguiu uma kill, carrega lá de novo o poderzinho, sabe qual é? Então, o plano de jogo é bem direto, ele consegue uns combos bem monstros, ele dá um dano muito bom, consegue matar relativamente cedo e não é um personagem muito leve, então ele consegue sobreviver bastante, tá? Então ele é um personagem que realmente é ridículo de fácil, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais fácil aí do que o resto do cast, eu diria. Steven Universe eu deixaria em fácil também, entre o fácil e entre um pouco difícil, né? Se a gente estiver falando de 2v2, você tem que saber jogar bem com esse boneco pra fazer uma parada bem legal com os escudos, ajudar o seu aliado e tudo mais. mais um v1 também você acaba tendo que utilizar, né? O fato de você poder alterar um pouquinho o mapa, né? Com os seus escudos e tudo mais, o que é meio o Steve do Minecraft, né? No Smash, ele pode dar uma alterada ali, criar uma plataforma pra ele, fazer umas paradas meio diferentes, o que acaba sendo muito bom, né? Nesse tipo de jogo. E o Steven, ele faz isso, então ele é um personagem relativamente forte, atualmente ele tá bem forte, pelo que eu saiba, no Multiversos, mas ele é um personagem relativamente simples até em toda a questão. Obviamente, como todos os personagens daqui, ele tem que trabalhar algum aspecto diferente da gameplay que não seja só ir pra cima do oponente, bater no oponente e combar e ganhar, né? E causar dano e ganhar, ele tem que trabalhar bem o escudinho, de repente fazer um combinho ali batendo, jogando o oponente no escudo, ele tem a mecânica de ter os Stevens melancia e tudo mais, então você tem que entender um pouquinho mais além do que só eu vou ir pra cima e vou bater no meu oponente, né? Mas o plano de jogo dele não é tão difícil também, você não precisa necessariamente trabalhar o escudo toda a partida pra você ganhar, é só uma coisa que você pode fazer em dadas situações e vai ser bom se você conseguir encaixar isso bem. O Stripe já é um personagem que eu acho entre ridículo de fácil e muito fácil, tá? O Stripe também conhecido como Moicano, ele é um personagem que ele, cara, tudo dele comba aparentemente, o boneco ele tem uns movimentos bem difíceis de lidar, eu acho que ele deve tomar bastante dano, bastante dano não, bastante problema contra um oponente que sabe fazer uns parries bons, porque os movimentos dele são um pouco telegrafados, mas ao mesmo tempo tudo comba, ele dá bastante dano, ele tem o negócio de dar os tirinhos, onde ele basicamente joga você pra cima, dá os tirinhos e te matou, tá ligado? porque ele deixa um alvo em você, o que me lembra um pouquinho o Happy Chaos do Guilty Gear, e aí ele deixa o alvo em você, dá os tirinhos, você não tem como desviar, você tem que prever quando ele vai pressionar o botão pra você dar o parry no tirinho, senão você morreu, e é bem difícil tentar prever o timing do cara apertar o botão, porque ele pode só esperar um pouquinho ou apertar logo na hora, fazer esse tipo de coisa, e se você errou, é isso, se ele te jogou ali pra cima e você tava com o alvinho, acabou, você vai tomar o, perder o estoque, né? Superman eu acho que é um personagem ridículo de fácil, eu acho que ele não tá muito bom atualmente no jogo, mas a gameplay dele é super direta, é ir pra cima, bater no oponente, e é meio que isso, não tem muito o que errar, vamos dizer assim, na gameplay dele, você pode acabar tomando muitos ataques, acabar não conseguindo efetuar a entrada bem contra um personagem tipo Toy Jerry, que vai tá lá mandando projétil e tudo mais, mas no geral a gameplay dele é ir pra cima, né? É o super homem, você vai lá e você vai batendo o cara, é isso, não tem muito o que fazer de diferente, então eu acho que é isso. O Taz, eu colocaria ele no muito fácil até, tá? O Taz, ele tem alguma, algum molho, vamos dizer assim, que é um pouquinho diferente, que eu conseguiria colocar ele aqui no fácil também, tá? Mas os movimentos do Taz, eles são bem Scrubby Killer, o que é Scrubby Killer que a gente chama? Scrubby é quando a gente chama uma pessoa que ela não tá melhorando nos jogos de luta, mas ela também não tá pesquisando e não tá tentando melhorar, o cara simplesmente reclama das coisas que outros personagens fazem o tempo inteiro sem querer buscar respostas pra como ele pode usar o personagem dele contra essas coisas. E o Taz, ele é esse tipo de personagem Scrubby Killer, porque ele tem algumas ferramentas como o tornadinho e o que ele faz a fumacinha batendo pra todo lado, que são bem movimentos Scrubby Killer, são o tipo de movimento que um oponente que não queira aprender a jogar o jogo, ele simplesmente quer jogar o jogo e quer que as coisas funcionem do jeito que ele quer, não vai conseguir jogar ao redor dessas duas ferramentas e ele vai derrotar os caras simplesmente spamando esses dois moves. isso vai acontecer bastante, então o Low Level, o Taz, ele vai ser um pouquinho chato de jogar contra, se você estiver aí iniciando no jogo você vai ter uma certa dificuldade pra jogar contra esse personagem, mas a partir do momento que você entendeu como jogar ao redor dessas ferramentas, ele se torna um personagem bem mais simples de lidar e bem mais simples de vencer. no geral ele não é um personagem muito difícil de jogar, ele tem uns movimentos bons, ele tem algumas coisas bem interessantes pra se aproximar do oponente, ele causa um dano legal e ele tem que saber usar essas duas ferramentas relativamente bem, mas não é um personagem que seja muito difícil de jogar, principalmente nos níveis mais baixos de jogo que é quando a galera tá começando, aqui você faz o que você quiser com o Taz no Low Level. Tom e Jerry é um personagem difícil, bem, bem, bem difícil, Tom e Jerry você joga o Jerry na tela e você fica jogando o projétil, o rebate, faz os negócios. Cara, é muita loucura jogar com esse boneco, mas ele tem bons movimentos, ele tem uma força bem legal de jogo, mas é muita loucura jogar com esse boneco e controlar bem o espaço. Ele tem algumas ferramentas que eu acho que estão um pouquinho fortes demais como a armadilha, eu acho que ele botar a armadilha no chão e ficar de um lado pro outro ali próximo da armadilha porque você não pode se aproximar, porque qualquer coisa que você te fizer próximo daquela armadilha ela vai ativar e vai te jogar pra cima. Você tem que ficar esperando isso, é muito chato, principalmente porque ele pode ficar jogando projétil na sua direção nesse meio tempo, mas ele é um personagem que é relativamente difícil de controlar, jogar, combar e fazer as coisas direito, até porque, como eu falei, personagem de projétil, vocês podem ver aqui tem três personagens que usam bastante projétil, principalmente em situação de neutro, e eles são um pouquinho mais difíceis porque você tem que acertar o projétil, às vezes usar o projétil pra startar um combo, às vezes usar o projétil no meio do combo, são várias situações que você tem que mirar, às vezes, e não é muito fácil. E, obviamente, o Tom e o Jerry, você tem a parada de jogar o Jerry aí, jogar o projétil, o Jerry bate, faz um negócio meio louco, é meio difícil, tá? A Velma é uma personagem que ela tá extremamente difícil, não porque o kit dela seja difícil, mas porque ela tá muito ruim no jogo, é isso, ponto, acabou. Essa personagem, ela desapareceu, ela foi destruída do beta pra essa versão, ela foi completamente destruída, então eu vou colocar ela no difícil, simplesmente, sem nem falar do kit dela, ela simplesmente tá muito ruim, e por ela ser muito ruim atualmente, ela é muito difícil de jogar. e a Mulher Maravilha, eu deixaria ela no Ridículo de Fácil. Ela é muito simples, ela comba muito fácil, obviamente, ela tem uma ferramentinha ou outra que é um pouquinho mais difícil de usar, mas o plano de jogo dela é muito simples, vai pra cima, coloca a armadura se tiver dando problema e vai pra cima, sabe? Não tem muito o que explicar. Óbvio, os caras que jogam bem com qualquer um desses personagens vai ser uma pessoa que sabe combar, sabe fazer as coisas e tudo mais, então você tem que dar crédito, independente do personagem que a pessoa joga, você tem que dar crédito. Mulher Maravilha, tem umas Mulher Maravilha que jogam muito bem, cara, muito, muito bem com essa boneca. E assim, esse é um negócio, entendeu? Você não pode simplesmente criticar o cara simplesmente porque ele joga com algum desses personagens e a Mulher Maravilha, ela é também, possivelmente, a melhor personagem do jogo, tá? Então, bom, ela é uma personagem com gameplay simples, vai pra cima, causa um dano, muita coisa dela comba relativamente fácil, ela consegue colocar armadura pra se aproximar e atrapalhar a vida do oponente, e no geral, acho que não tem muita dificuldade, não tem um matchup que ela fale, meu Deus, é injogável, sabe? Alguns personagens tem alguns matchups que são bem difíceis, a Mulher Maravilha eu acho que não tem, tá bom? Então é isso, esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e até mais, pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON